O temporal Luís toca as costas galegas e as temperaturas baixam rapidamente em poucas horas, chegando a valores baixo cero nos montes da dorsal galega. Ao chegar a noiteña, un dos corzos que graváramos antes da cacería aparece de novo na zona. Esperamos ter noticias dos outros tres que fornán a familia o antes posible. O temporal Luís toca as costas galegas.